Bom dia criadores, bom dia para todos aí do primeiro ao outro, estou por aqui, quase 10 horas, 10 minutos, faz 10, fora estressadinho, faz o show, solta o som, bora meu filho, cuida na vida, bora meu filho, dê a nota ali, tem um greguinho ali cantando ali do meu colega, e ele está por aqui, solta o som, bora meu filho, bora fechar com um minuto, bora, faz o show estressadinho, solta o som, bora uma vez, cuida na vida, solta o som, a última bora,